A cadeira que trabalham feita pra você Vai perder seu tempo com bobagem Vamos dançar batendo o ponto E por horário de almoço Venha com a carteira Conquistar os seus direitos Uma jornada justa Com todas as contribuições Vividas ao governo Pois assim o Brasil cresce Vai de tentar ganhar dinheiro Com apostas Grito votos pela dona Faça um bom trabalho Terra plana Venha para o invível mundo da CRT Sou a cadeira feita pra você Azuzinha e cabe no seu bolso Vai bolar FG10 é bom demais Só não pular Pra garantir os seus direitos de trabalho Vai de vassular Vular Vamos não pular Pra garantir os seus direitos de trabalho Vai de vassular Vai de vassular Vai de vassular E com horário de almoço, venha com sua bondosa lua batendo ponto E com horário de almoço, venha com a cadeira um trabalho feito pra você Pare de perder seu tempo com bobagem Vamos dançar batendo ponto e com horário de almoço In a land of weather and summer beets so gold A day of fortunes and dreams yet untold Trading with Joe in Ponzi, a risky venture to behold But to reach the quantum profit, we'll dance till we're old Underneath the moonlit sky, the beat starts to play In the heart of Brazil, where legends are made The streets are alive, with passion and sway Trading with Joe in Ponzi, we'll find our own way Oh, the dance of profit, we'll summer through the night With every step, we'll trade our dreams and take flight In the rhythm of the music, we'll find our delight Trading with Joe in Ponzi, we'll reach new heights In the rhythm of the music, we'll see you very soon In the rhythm of the music, we'll see you very soon And we'll see you very soon And there'll be others At the moment, you'll see you in the rhythm of the music, right? Lucro Quântico Aconteceu em Bambu Um grande golpe do urubu E o banco recebeu um convidado sobrenatural Tio Paulo, tu tá mal? Cadê seu arzinho nasal? Tá sentindo alguma coisa? Tio Paulo, responde aí Preciso que vocês aprovem sem mais Um saque é 17 mil reais Não, eu não tô ansiosa Sem a grana não vou sair Tu é forte pra caramba Segura essa cadeira Não me tira pra malandra Pro cartório eu não quero ir Quer que eu te leve na UPA Aconteceu em Bambu Um grande golpe do urubu E o banco recebeu um convidado sobrenatural Tio Paulo, tu tá mal? Cadê seu arzinho nasal? Tá sentindo alguma coisa? Tio Paulo, responde aí Preciso que vocês aprovem sem mais Um saque é 17 mil reais Não, eu não tô ansiosa Sem a grana não vou sair Tu é forte pra caramba Segura essa cadeira Não me tira pra malandra Pro cartório eu não quero ir Quer que eu te leve na UPA Mamãe, tenho medo de avião Com o baileiro, não, não, não Nós de gente somos temês E os membros, nossos temes Cadê, já, já, e não, suja, tinho Santos do mundo, bigodinho Mãe, que eu vou, não Presidente, avião Jói que sempre tem sete Eles vim da minha desgraça Minha grana derreteu Já em menos reaça Vem, me põe em prata, deu O avião da maldade sobrevoou O mercado é como Iraque Do quebrado nada sobrou Antes do homem que se faque Porra que o joinha sempre sente Vem aí Não vai sobrar nenhuma Uma bela verde aqui Se continuar assim Vamos todos sair Virei limpidez Meu corpóio se desfez Parei de persistir In the night Your power of media funds And less currency Leap into the future Leap in doubt behind Quantum profit We're gonna fight We're gonna fight Taking risks We're reaching new heights Whatever we trade We're riding Make on flights I'd like Fights Dance, dance, the rhythm Of the B-trades Make coins in the street Let's reach for the quantum Profits Take a leap With Joey Pons We will succeed Música Dancer is a month to be, trading equins in the street Let's reach for the quantum profit, take the lead With Joey Ponzi we'll succeed Dancer is the rhythm of the beat, trading equins in the street Let's reach for the quantum profit, take the lead With Joey Ponzi we'll succeed Lucro Quântico Samana é o melhor bote Sol que brilha, nunca falha, nunca me deixa na mão Sol me leva para o ar Tenho uma dança sem fim Obrigado Supertil por me ajudar a voar sim Com baixas baixas, Solana me encanta Tras ações rápidas sem atasos, eu levanto bandeira A tecnologia ganhando eu não poderia acreditar Solana, meu amor, ser pronta para me abraçar Solana, Solana, em suas transações maracas Eu vou sempre confiar Confiar Solana, em suas transações maracas Nunca vou te abandonar Em suas transações baratas, eu vou sempre confiar No mundo da tecnologia e controle de insetos Bill Gates sonhava em salvar as pessoas dos mosquitos Mas a genética ia criar um monstro A exigir te modificado de forma sinistra As fábricas espalhavam mosquitos no ar Não sabiam o que podia dar errado acreditar A dengue se espalhou e o caos começou Bill Gates se arrependeu, o plano falhou Ai, 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 ai Agora é uma dor de cabeça Vem comigo para o deserto da ilusão Onde o dinheiro cresce e não tem solidão Deixa tuas preocupações na mão de Joey Pose Do rendimento garantido, uma vida sem dor Não precisa se preocupar com o autor Custódia Joey Pose é o rei da pose Custódia, pose, pose, um negócio sem fim Dinheiro fácil, é assim que se faz Confie em mim, venha se juntar a mim Deserto da ilusão, não há nada a temer Deixe sua grana na mão de Joey Pose Pra que autocustódia? Quando você pode ter pose custódia Não siga em mim, venha se juntar a mim No deserto da ilusão, não há nada a temer Deixe sua grana na mão de Joey Pose Pra que autocustódia? Quando você pode ter pose custódia É pose, é pose pra mudar É meu verão, como é que eu vou voltar? Saquarema é muito linda Pro pose verear É pose, é pose pra mudar É meu verão, como é que eu vou voltar? Saquarema é muito linda Pro pose verear E o destraça, mescolação Pago aluguel ao lar e finca A polícia me cobra régua O leão imposto ao governo Será que é o fim? Vivo de um papel sem proteção Que delícia, um preço cruel Pago perdão à igreja, mas cadê minha paz? Joguinhos de aluguel nunca são demais Minha propriedade só é ilusão Pago mensalidade e uma mera projeção Tudo do aluguel Essa é a verdade cruel Nos querem comendo brilho Sobrevivendo das vielas Tudo é aluguel O banco quer te endividar O que você tem já não é mais seu Cláudio e a vinha tá vindo te cobrar Lá em Dados com os pelas 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 Querem cortar a minha luz quando é que volta Jesus Tu beija a lua no céu quando a culpa vai virar O juro se extrava e amassar Nós vai a via, quer te dominar Lá ainda vamos com os pelas Lá ainda vamos com os pelas